Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Na volta para casa, após o feriado de carnaval, o paulistano enfrentou trânsito intenso nas principais rodovias que levam a capital. Na Via Dutra, quatro carros se envolveram em um engavetamento em Guarulhos na manhã de hoje. Uma pessoa ficou ferida. Devido à interdição da faixa da esquerda no sentido capital, o motorista enfrentava seis quilômetros de lentidão. Já a rodovia dos Bandeirantes tinha quatro quilômetros de tráfego lento na chegada a São Paulo. E a capacidade dos reservatórios do sistema Cantareira caiu mais uma vez e atingiu hoje 16,1%. Mesmo com a chuva, o nível não subiu. Por enquanto, segundo o governo do estado, o racionamento de água em São Paulo ainda está descartado. Segundo a Sabesp, uma parte da população abastecida pelo sistema Cantareira já está recebendo água de outros mananciais para diminuir o prejuízo. E choveu forte hoje aqui na capital paulista e o tempo deve continuar fechado amanhã. Vamos à previsão. Amanhã o tempo continua chuvoso aqui em São Paulo e em boa parte do estado há risco de temporais. A frente fria que se formou no sul do Brasil avança e fortalece as áreas de instabilidade aqui no estado de São Paulo. Por isso, o tempo chuvoso predomina nesta quinta-feira. Atenção para o risco de transbordamentos de rios e alagamentos. A temperatura fica amena em todo o estado e o sol aparece pouco, como em Presidente Prudente, onde a máxima vai aos 30 graus, e na região de Bauru, onde os termômetros vão oscilar entre 21 e 29 graus. Toda a faixa leste fica coberta de nuvens e a risco de temporais. No litoral, os termômetros não passam da marca dos 28 graus. Amanhã aqui na capital, mínima de 20, máxima de 26 graus. Na sexta, o tempo continua fechado e a temperatura máxima cai para 24 e se mantém assim no sábado, com previsão de chuva e poucas aberturas de sol. Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital. São Paulo tem trânsito tranquilo neste momento, apesar da chuva e da volta do feriadão. Segundo a CET, são 13 quilômetros de congestionamento. Você vê agora imagens ao vivo da marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. O tráfego flui bem nos dois sentidos. Agora, ligação leste-oeste. Você vê imagens do elevado Costa e Silva, o Minhocão. O trânsito é tranquilo nos dois sentidos e é uma boa opção para o motorista. Corredor norte-sul agora. Avenida Moreira Guimarães, embaixo do vídeo, para quem segue na direção da zona sul. Acima do vídeo, quem segue para o centro, nos dois sentidos. Trânsito tranquilo. Na radial leste, o trânsito também flui bem, tanto no sentido centro, quanto no sentido bairro, mas um pouquinho congestionado. Aqui na Paulista, a altura do MASP, trânsito também tranquilo, tanto no sentido paraíso, quanto no Consolação. E moradores de alguns bairros da periferia de São Paulo reclamam dos novos abrigos de pontos de ônibus. Os modelos que foram instalados em algumas avenidas de grande movimento são menores e diferentes dos já colocados na região central pela empresa responsável pela substituição dos abrigos. Os novos abrigos começaram a ser instalados em fevereiro do ano passado. A concessionária ótima, que ganhou a licitação em 2012, é a responsável pela substituição de 6.500 abrigos e 12.500 tótens em toda a cidade. Investimento de cerca de 300 milhões de reais. Os designs são modernos e alguns têm cobertura translúcida para que o usuário possa apreciar pontos turísticos enquanto espera o ônibus. Uma novidade que está chegando lentamente e modificada na periferia de São Paulo. Na Avenida Mateu Bey, na Zona Leste, alguns abrigos antigos foram retirados e substituídos por tótens. A parada ficou sem nenhuma cobertura. Nesta outra parada, não encontramos nem o novo tótem. Calamidade mesmo, não tem coberturas, não tem nada, o povo todo se molhando aí. É época de chuva aqui, não dá. Não dá, porque eu já peguei aqui, sopado com o guarda-chuva e sopando. Já em frente a este ponto, do outro lado da avenida, o abrigo antigo foi mantido. O que mata é que alguns pontos, onde tinha cobertura, não tem mais ponto. E aí o cidadão fica como? Abandonado. Mais adiante, numa outra parada mais movimentada, o jeito é se abrigar sob os toldos das lojas. Andaram tirando aí, agora... Tem que ficar no sol mesmo. E quando chove? É na chuva, é em tudo baixo. De acordo com o site da Ótima, seis dos 16 pontos da avenida receberam um novo modelo de abrigo, mais simples. Aqui no Capão Redondo, na Zona Sul, o mesmo tipo de estrutura foi usada para substituir os abrigos antigos. Os bancos são de concreto. A estrutura aqui do teto parece um plástico, que os moradores aqui da região dizem que esquenta muito. E o pior, esse tipo de abrigo não está entre os quatro aprovados pela prefeitura. Esse ponto foi terrível, porque quando chove mesmo a gente não tem quase no que se apoiar aqui. Às vezes a gente tem que subir em cima do banco para podermos se molhar e tudo. Quando está cheio, não cabe todo mundo embaixo? Quando está cheio, não cabe. No site da empresa, há quatro modelos de abrigo, todos com coberturas de vidro de 6,5 metros quadrados, área para cadeirantes, tótens com mapas e itinerário das linhas e espaço para publicidade. Nenhum deles se parece com os modelos que encontramos na estrada de Tapecirica. Simplesmente ponto sem iluminação, não tem segurança nenhuma, cabe no máximo quatro pessoas por banco. Enfim, a população reclama porque o ponto não tem funcionalidade. É o ponto onde acontecem mais assaltos na estrada de Tapecirica. A estrada de Tapecirica tem cerca de 40 pontos de ônibus. De acordo com o site da Ótima, 10 novos abrigos foram instalados na via. Para alguns passageiros, a mudança no visual foi positiva. Está ótima, com a aparência bonita, né? Então, melhorou muito o sistema do ponto, né? Aí, está melhorando, né? Uns poucos, assim, dá uma cobertura numa garoa que vem, seja, pelo menos tem, eu só, protege um pouquinho também, né? Dá para esperar o ônibus chegar tranquilo. A concessionária Ótima diz que o termo de referência do contrato permite variações. A SP Obras, órgão municipal responsável pelo gerenciamento da concessão, alega que foi necessário substituir rapidamente equipamentos em situação precária que, de alguma forma, ofereciam risco à segurança dos usuários. Sobre a iluminação, o órgão informou que todos os abrigos foram projetados e estão preparados para receber iluminação própria, mas que o estudo do melhor modelo de distribuição e alimentação de energia elétrica para os novos abrigos está em fase final de análise. E em Campinas, no interior do estado, mais oito ônibus foram depredados na madrugada de hoje. Segundo a Associação das Empresas de Transporte Urbano da cidade, 30 veículos foram danificados durante o feriado. Com mais esses oito ataques, o número de ônibus depredados é 400% superior ao registrado no Carnaval de 2013, quando seis carros foram danificados. De acordo com a Transurc, o prejuízo é estimado em mais de 80 mil reais. Os veículos passaram por perícia hoje. A previsão é de que a frota volte ao normal na próxima semana, quando serão concluídos os reparos. E um arquiteto e um professor de São Paulo criaram um mapa colaborativo na internet. Nele é possível identificar onde estão as árvores frutíferas da cidade. Você já parou para observar quantas árvores frutíferas há na cidade de São Paulo? Pois é, um mapa colaborativo mostra para a gente alguns pontos importantes onde essas árvores podem ser encontradas. Quem criou esse mapa foi o Isaac, que é professor. Isaac, qual foi a sua intenção na hora de criar um mapa, já que as pessoas quase nem observam que essas árvores ainda existem em plena capital paulina? A ideia foi criar uma consciência dentro da população de que as pessoas podem conseguir parte dos seus alimentos dentro da própria cidade. E, ao mesmo tempo, mostrar como a cidade pode ser mais agradável para a população. Agora, você se surpreendeu também com a participação das pessoas que localizam uma árvore frutífera e colocam lá no mapa e postam lá no mapa. É, de fato. A quantidade de árvores que hoje eu encontro, eu não esperava. Foi algo que cresceu sozinho, né? Eu disponilizei para as pessoas, falaram, é o mapa de vocês. E, quando fui ver, já tinha centenas de árvores frutíferas, não só na cidade de São Paulo, mas em algumas outras cidades do Brasil. Como é que as pessoas podem participar? É muito simples. As pessoas vão no mapa colaborativo, vão lançar os coordenados ou o endereço mais próximo, né? Uma rua ou número de uma casa mais próxima e dão a descrição dessa árvore, qual a espécie, qual a fruta que pode colher, se ela é de fácil acesso ou não. E Carlos Alberto Caetano, o Carlão da Escola de Samba Unidos do Peruche, começou sua trajetória como ritmista e ensinou muita gente a bater no coro. O carnaval sempre foi a paixão dele. Carlão também já mostrou sua arte como mestre sala e hoje, aos 83 anos, é presidente da velha guarda da escola, uma das mais tradicionais de São Paulo. Quadra da Unidos do Peruche, fundada em 1956. Por aqui já passaram grandes nomes do carnaval de São Paulo, mas um deles é considerado um dos embaixadores do samba paulistano. Carlão do Peruche é o nome dele. Desde o ano 2000, é presidente da velha guarda da escola. E todo esse carnaval que a escola leva ao sambódromo, só ficou assim porque Carlão e vários amigos de outras escolas de samba se juntaram para que o carnaval se profissionalizasse. Me fizeram embaixador em virtude dessa luta, desse empenho todo, em prol da cultura, né? Em prol da cultura ontem, só que nós não éramos tidos como uma cultura. Coisa de novo que a sociedade não aceitava, foi indo, foi indo, aí virou cultura. Mas Carlão demonstra ser contra exageros. Para ele, a competição entre escolas de samba fez com que o carnaval perdesse características de décadas atrás. Nós usamos um termo de sambeiro, eu lembro que está dentro do samba, mas se não tiver dinheiro, meu filho, ele não vestiu mais a camisa. Ele está defendendo aquele pavilhão porque estão pagando ele, existe o vim metal atrás disso. Carlão não está sozinho. O amigo Ixará, Carlos Alberto, entrou na escola com 12 anos de idade. Hoje, com 59, não troca o samba por nada. Tudo que você vê aqui, ele que ensinou para nós, passou para nós, ensinou nós batucar. Ele é compositor também, que ele já fez samba, entendeu? E ele é o nosso rei, né? Época de carnaval é de muito trabalho. Cláudio perdeu as contas de quantas caixas de bateria arrumou para este carnaval. Fala com respeito e admiração pelo amigo Carlão. O Carlão passou muita coisa para a gente que era mais novo, né, na época. Ele passou muita coisa. Ótimo. Fui a respeito do samba, como se devia se posicionar dentro do samba. O que seria do Carlão sem o samba? Não seria, não. De maneira nenhuma. Não seria. Meus pais já me levavam lá. Não seria. Aprendi com eles, com o mais velho. E os blocos de rua caíram no gosto paulistano. Um balanço feito pela Prefeitura de São Paulo mostra que cada bloco teve, em média, a participação de 5 mil foliões. Ao todo, 200 blocos fizeram e ainda vão fazer a festa pelas ruas da cidade. A Prefeitura lançou um site, o carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br, no qual é possível acessar um guia com os nomes dos blocos, datas de desfile e horários. Há previsão de saída de blocos também no final de semana. E a campeã do grupo especial do carnaval carioca é a Unidos da Tijuca. A escola levou para a avenida um enredo inspirado em Ayrton Senna. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fica agora com o Gazeta Esportiva. E o Gazeta Esportiva.